MÚSICA 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 Alô, comunidade karateka! Esse ano não tem carnaval, mas esteja unidos no Kiai para te ajudar a treinar e se divertir em sua casa. MÚSICA Vamos embora! Alô, Shotokan! Gojuru! Vadoriu! Yakushi! Shoryu! Vem com seu estilo para unidos no Kiai! MÚSICA MÚSICA Ei, o Okinawa se originou, mas no Japão se modernizou, o período Meiji refletou. Com todo furor, esse é o Karate, o meu amor. O carnaval não vai dar pra pular, mas sou Karateka, posso fazer Kion. O Kumi tem um monte de cartaz, abrindo o jogo que eu tô chegando. Vou aproveitar, vou aproveitar, para conhecer outros estilos de Karate. Meu conhecimento a profunda, posso escolher se meu bloco é do Kumite ou do Kartá. Eu vou treinar, treinar, aproveitar o carnaval em casa, pra minha técnica aprimorar. O Karnaval, o Karate, vou praticar, e meu Kiai eu vou soltar. Solta o Kiai, derruba o adversário, e vai comemorar. E solta o Kiai, derruba o adversário, e vai comemorar. Tchau, tchau, tchau.